Essa é a Caterina. Uma grande saudade. E aí, cara, eu queria sentar aqui. E aí, boa grande emoção, pô? É, maravilha. Vem a cara, vem a rapaz, eu sei que a Caterina eu filmo, acho que eu... E aí, Manel, grande emoção, Caterina? E aí, Manel, grande emoção, Caterina, grande emoção, Caterina, grande emoção, Caterina, grande emoção, Caterina. Aí, aí, manel, bunha... Me parece não, Ana. Tá boa? Então, por favor. É, o patricipou ele. É, o pai daêmea querpijava. Cadê o saco? Vamos ver. O que é que cava na carteira, Caterina? Vai dando a volta, olha aquela serra que vocês estão avistando lá no alto. É da propriedade ainda? Da propriedade, onde passava o trem e maria fumaça, lá naquele pico da serra onde vocês estão vendo. Aí vai dando a volta, dando a volta, até chegar perto do Bananal. Olha aqui na frente. Esse lado aí também é da casa? Esse lado também é da casa, pertence, olha, muito mais, olha. Olha o morro todo, para você ter uma ideia, é como da minha casa, do Riachuelo ao Maracanã. Só de coisa. Agora na frente, na frente da casa... Mas antes de dividir ou já depois que dividiu? Não, antes de dividir, era tudo isso, né? Agora vai cercando, olha, depois atrás da casa segue mais de 4, 5 quilômetros de extensão. Vai voltando, porque só de 5 tinha 2 quilômetros, da casa grande para trás. E foi do sítio. Lá em cima, no final do sítio, tem um pico, que era a queda d'água, uma cachoeira de nascente. Dava para fornecer água para Paulo Jacinto. Eles queriam puxar o sangue para fornecer água para Paulo Jacinto. Aí depois desistiram, né? Mas tem água em abundância lá na nascente, lá no pico da serra. Aqui é o armazém onde guardavam os cereais e algodão principalmente, que era o principal deles criarem. Eles cultivaram. E aí, gente, tá bom demais. Tá ótimo. E aí, gente, tá bom demais. Tá ótimo. E aí, gente, tá bom demais. O meu irmão, ouvi uma canção e aí me vi Homens todos, meus irmãos, que nossa voz me faz ouvir Aleluia! Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã Você nasceu mais uma vez, a criação das mãos de Deus Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia Agora acabou a desgraça de Deus Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo Glória a Deus, glória a Deus, glória aos Espíritos Santo A Ele seja glória, a Ele seja glória Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! 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 Am